E um estelionatário foi preso tentando arrecadar dinheiro em Ribeirão. Ele visitava lojas, oferecia propaganda e panfletos em nome de instituições como a PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Os valores dos anúncios eram de 200 a 4 mil reais. Os panfletos anunciavam, por exemplo, combate ao tráfico de animais e educação no trânsito. Um empresário acionou a polícia e o criminoso foi encaminhado ao CDP.